Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje eu quero mostrar para vocês novidades que chegaram aqui na minha coleção. Quero compartilhar com vocês, meus amigos queridos. Mas infelizmente a vida está corrida, eu voltei a estudar, estou fazendo uma segunda graduação e o tempo está mesmo corrido. E para gravar vídeo eu não estou tendo muita disponibilidade, mas eu estou sempre aparecendo por aqui. E hoje eu quero mostrar para vocês alguns perfuminhos aqui de uma marca que eu conheci e que estou apaixonada. São perfumes que combinam bastante com a minha personalidade, porque vocês já sabem que eu não gosto de perfume bomba, não gosto de perfume muito invasivo e nem doce. E prefiro os perfumes que são mais usáveis, que não incomodam ninguém, que são marcantes, mas que ao mesmo tempo sejam perfumes mais sofisticados. Então, vamos lá, sem blá-blá-blá, sem delongas. E a história começou, gente, com os decantes que eu consegui dar lá a decanteria. A Laís, ela conseguiu para mim cinco decantes dessa marca, que é a Jô Malone. A Jô Malone, ela fabrica coisas para casa, tem velas e artigos de ambiente, para manter o ambiente mais perfumado. E também as fragrâncias, que são fragrâncias que são femininas, tem fragrâncias que são compartilháveis, são fragrâncias que podem ser usadas entre si, para você fazer o layering, que é a combinação de perfumes. E você cria uma terceira fragrância com esse cheiro que se forma a partir dessa mistura. E é bem interessante, gente. A marca, se você não conhece, vale a pena você conhecer. Os preços não são bem acessíveis, são perfumes que são caros, que são considerados de nicho. A qualidade da matéria-prima é bem de alta qualidade. E por isso, nós temos perfumes um pouco mais caros. Mas para isso, existem os decantes, para a gente poder estar usando e abusando aqui, né, gente? O primeiro que eu quero falar com vocês é o English Peer. O English Peer, gente, é uma fragrância de 2010. Esse aqui foi um decantezinho, acho que se eu não me engano são 5ml. Esse aqui, gente, já sequei, não tem mais nada, tá? Sequei o decante todinho antes de tomar a decisão de adquirir, né, o perfume. E é um perfume que é considerado um chipre frutado, feminino, ele tem nota de pera na saída, e também melão, tem fresia e rosa na evolução e na base é o miscar, patchouli, âmbar e ruibarbo. Bom, gente, é um perfume extremamente sofisticado, é um perfume que não é invasivo, ele é marcante, na minha pele ele fica bem marcante, porém não é um perfume bomba, não é um perfume que vai chegar chegando, não, nada disso. A proposta da marca são perfumes bem mais sofisticados, perfumes que são considerados colônias, não são eau de parfum, são colônias. Embora alguns comentários que a duração, né, na pele que era um pouco rápida, na minha pele, gente, essa duração foi bem satisfatória. Eu gostei bastante porque eu usei pela manhã pra ir trabalhar e por volta de meio dia, eu ainda tava perfumada, tava cheirosa, o cheirinho assim rente à pele, mas estava sentindo, eu conseguia sentir em mim o cheiro do perfume. É, foi o primeiro que eu sequei, né, o primeiro decante que eu sequei, e aí acabei adquirindo um de 200ml, é, com uma fofa que tava com preço bem legal, né, no nosso grupo lá de perfumes, no nosso grupo do Facebook, e acabei adquirindo duas fragrâncias. A segunda fragrância que eu adquiri também, gente, primeiramente através do decante, não sei se tá dando pra vocês, só tem um chiquinho só, foi o Peony Blush Sweat, olha só aqui o nome. Essa já é uma fragrância de 2013, é um floral feminino, né, enquanto que o English Peer and Frazier é um chipre frutado, esse aqui já é um floral feminino. Nas notas de saída, nós temos aí a maçã vermelha, nas notas da evolução, Peony, Jasmine, Cravo, né, rosa e camurça. Gente, eu confesso pra vocês que eu não consigo identificar a camurça, realmente é um cheiro bem aveludado, ele é bem mais forte do que o English Peer, na minha opinião, gente, na minha percepção, é bom lembrar que cada nariz, né, cada olfato tem uma percepção. E na minha percepção, é um perfume assim, ele é mais forte, a mistura dos dois, eu achei que a combinação dos dois, gente, ficou perfeita, eu uso os dois, e achei bem legal essa combinação dos dois perfumes, o English Peer com o Peony Blush and Sweat. Blush and Sweat. Então, gente, maravilhoso, um perfume que é elegante, ele é um pouco mais marcante, a rosa na minha pele ficou bem evidente, a maçã também bem evidente, e o jasmin. Então, a combinação dessas flores, eu acredito que tenha deixado, né, o perfume mais marcante, como eu disse, e mais notório na minha pele. E essa camurça, né, embora seja um perfume aveludado, como eu já falei, eu não consigo identificar, gente, porque, como eu já falei pra vocês, eu não sou uma especialista, eu sou uma leiga, apenas uma apaixonada por perfume, e me encaixo, né, na classificação de consumidora. E outros perfumes que eu também peguei, foi o Nectarine Blossom Honey, tá aqui também, entre os preferidos, né, depois dos dois primeiros que eu mostrei pra vocês, eu tenho esse aqui, que é o Nectarine Blossom Honey, já também, tá quase no final, foi o terceiro que eu mais gostei. Aí também, gente, tem esse outro aqui, que é o Wood Sage Sea Salt. Gente, esse aqui, é um perfume muito diferente, porém, ele é bem mais marcante, eu acho que agora no inverno, ele vai cair super bem. A nota de Wood, esse Wood é bem, é, notório, a gente percebe, né, que as matérias-primas são bem naturais, a gente não sente, assim, um cheiro sintético, são cheiros bem naturais, é a matéria-prima de alta qualidade, e também é um perfume que eu ainda pretendo adquirir, né, o Nectarine, o Wood Sage, Cia Salt também, é um perfume diferentão, mas, bem interessante, pra se usar à noite, no inverno. E, por último, gente, eu tenho aqui, esse aqui, que foi um, nossa, levei um sustão, sabe? É o Red Roses, é um perfume que você passa só um pouquinho, esse, eu ainda tô, ainda, me adaptando com ele, porque, gente, eu me senti como se eu tivesse, as, no meio de um buquê de flores vermelhas, porque, a rosa, gente, é, é bem, muito, muito, mas, muito natural, bem natural mesmo, a sensação é como se eu tivesse com o nariz enfiado num buquê de flores, eu, passei, usei um dia aqui, falei pro meu esposo, falei, amor, eu tô me sentindo, como se eu tivesse rodeada de flores rosas, vermelhas, aliás, de rosas vermelhas, e o cheiro, gente, é bem natural, maravilhoso, gostei de todas as fragrâncias, né, todos os decantes, mas, como eu disse pra vocês, o nariz, a gente sempre pende, né, pra alguns mais que outros, e, as três favoritas foram essas aqui, ó, o English Peer, o Blush Suede, e o Nectar in Blossom, aí, depois, o Red Rose, e o, o Wood Sea Salt, que ficaram na mesma classificação, sabe, adquirir, de 200ml, o English Peer, e também, o, esse aqui, ó, o Peony Blush Suede, né, que eu tenho misturado os dois, né, usado os dois, numa combinação muito elegante, muito sofisticada, perfumes maravilhosos. Bom, gente, sem mais nada pra contar pra vocês, espero que vocês tenham gostado da novidade, fiquem todos com Deus, como sempre, aquele beijo, e não percam o nosso próximo encontro, não percam o nosso próximo vídeo.